Praticar uma gestão humanizada dentro das empresas é crucial para obter resultados de sucesso. Afinal, nada melhor do que uma equipe feliz e trabalhando em um ambiente saudável. Portanto, é essencial adotar métodos de liderança mais humanos, a fim de, para além do lucro, conquistar e tornar o colaborador parte da empresa. Isso não significa se tornar uma instituição livre de erros, mas sim capaz de aprender com todos eles e passar conhecimentos aos colaboradores, adotando ainda um papel de líder presente, observador e empático. Por isso, nesse InsiderCast, o seu talk show do mundo corporativo, a gente vai discutir quais os métodos essenciais para uma gestão humanizada nas empresas e como implementar de uma forma eficaz. Parece desafiador? Mas a gente vai falar aqui com um especialista no assunto, que é o Adelino Cunha, fundador e CEO da Soul Food, I Have the Power ITP de Portugal. Ele é empresário, escritor, consultor de empresas, professor universitário, coach e orador motivacional. Adelino, é uma honra receber você aqui no InsiderCast. Muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar convosco, é um gosto. Ótimo, Adelino, obrigado. E a gente já tem uma primeira pergunta aqui a fazer para você. Você acredita que uma empresa que não tem uma cultura humanizada está fadada ao fracasso, como diria Cleiton Lúcio, que não está hoje com a gente, depois a gente explica porquê. E quais os desafios que atualmente vivenciamos na gestão de talentos? Sim, claramente que uma empresa que não perceba que o seu ativo mais importante são as pessoas e que não seja só uma palavra que se diz de vez em quando, mas que seja uma prática. Quem não perceber isso, claramente, não terá resultados e acabará por morrer porque, efetivamente, as empresas são feitas de pessoas, não é? Portanto, as empresas são estruturas abstratas que nós criamos, mas que depois, para se materializarem, precisam das pessoas para as implementar, mesmo até aquelas que têm grande comprometimento tecnológica, como existem hoje em dia, ou que têm muita robótica, por exemplo, nos seus processos produtivos, por trás têm pessoas a garantir que tudo funciona. Portanto, quanto melhor estiverem as pessoas, maior é a probabilidade de sucesso para a empresa. Portanto, concordo em absoluto com essa frase, que realmente, se não houver uma humanização da gestão, mais tarde ou mais cedo vai haver problemas. Excelente, Adelino. A chave, realmente, é a gente cada vez mais, ver empresas mais empáticas, mais humanas, que isso fatalmente acaba impactando no resultado. Excelente resposta. Adelino, a gente não está sozinho aqui. Eu queria adicionar aqui mais uma colega, uma amiga, e também fazer uma pergunta para ela. Onde estaria Cleiton Lúcio a esse momento? Bah, seja muito bem-vindo aqui ao InsiderCast. Oi, Fá. Oi, Insider. Sejam muito bem-vindos a mais um InsiderCast Talk Show. Pois é, Fábio Oliveira. Hoje a pergunta que não quer calar. Por onde anda Cleiton Lúcio? Será que ele está surfando por outras ondas? Navegando outros mares? Ou será que ele está passando por uma crise hídrica que provocou a queda da energia em sua residência? Ele, eu não sei, mas eu estou aqui na minha residência em obras. Então, se vocês ouvirem algum barulho de fundo, é por causa da obra que está acontecendo no apartamento. Estourou um pequeno encanamento aqui. Então, está belezinha. Mas vamos que vamos, deixando de lado a conversa aleatória para chamar aqui de volta o nosso convidado internacional, Adelino. Deixa eu colocar o Adelino aqui no centro do palco, que ele é a nossa estrela de hoje. E eu já vou perguntar para o Adelino o seguinte. Adelino, a empresa que não tem uma cultura humanizada, também... Aliás, desculpa, eu estava errando a pergunta aqui. Desculpa, esta pergunta já foi feita pelo Fá. Desculpa, gente, eu me embananei aqui com a pauta, porque falta o nosso terceiro elemento, então fiquei atrapalhadinha aqui. Cleiton Lúcio, volte, Cleiton Lúcio. Volte, volte, Cleiton Lúcio, para o Insidercast, mas vamos lá. Adelino, como a empresa pode medir a felicidade no trabalho para usar como termômetro? A neurociência comprova que o funcionário feliz em um ambiente saudável de trabalho entrega até 20% mais do que um funcionário infeliz em um ambiente tóxico. Queria que você complementasse essa informação e trouxesse essa pergunta que não quer calar. Aliás, essa resposta para a pergunta que não quer calar aqui. Obrigada, Adelino. Essa é uma pergunta muito pertinente, principalmente, quando nós temos, muitas vezes, multinacionais que tentam medir até que pontos colaboradores são felizes ou não e nós, muitas vezes, até encontramos aplicações em telefones móveis que as pessoas utilizam nas empresas para dizer estou feliz, não estou feliz e tentam fazer uns gráficos muito interessantes que mostrem que a empresa está ou não com um bom ambiente de felicidade. Eu não sou muito adepto dessas aplicações. Eu acho que uma das formas mais eficazes para nós sabermos o ambiente de uma empresa é circulando no meio das pessoas. Portanto, a liderança, a HP, o Ed Packard, tem uma expressão que é o walk-through management, é a gestão das empresas circulando no meio das pessoas. Portanto, eu diria que esse é o primeiro indicador. Quando nós circulamos no meio das pessoas e reparamos que as pessoas, na sua linguagem não verbal, na sua forma de estar, não estão bem, não é preciso ser muito inteligente para perceber que temos que mudar ali qualquer coisa. Mas, em Portugal, existe uma instituição que está suportada, curiosamente, numa universidade que se chama Happiness Works, que faz a medição dos níveis de felicidade das organizações e tem feito um trabalho até muito interessante cá no sentido de valorizar as empresas em que os seus colaboradores avaliam os níveis de felicidade que sentem. E, portanto, este é um modelo interessante que é a porem as próprias pessoas, a dar feedback e a dizer ok, em que indicadores e de que forma é que eu me considero como sendo uma pessoa que poderíamos dizer que é uma pessoa mais feliz nesta empresa. Então, hoje em dia, esse estudo permite comparar diferentes empresas. Eu sou um bocadinho suspeito por falar nele, porque a Solfruta Air of the Power há seis anos consecutivos que está no top 20 sempre nos níveis de felicidade das organizações e competindo com grandes multinacionais que existem no mercado. mas é um conceito interessante porque permite ter uma instituição que é independente das empresas, que está fora das empresas e que, de forma anónima, mede a felicidade em cada uma das empresas. E, portanto, se nós combinarmos estes dois fatores, por um lado, aquilo que é a observação que as lideranças vão fazendo e que as pessoas vão fazendo da empresa, combinando com, se possível, uma avaliação independente da empresa, nós conseguimos caminhar para esse objetivo importante, que é de medir, podermos medir, efetivamente, para podermos melhorar os níveis de felicidade. Muito interessante porque ficar, muitas vezes, no modo empírico. As pessoas, às vezes, não sabem como fazer essa medição e você trouxe um dado importantíssimo que a gente precisa ter norte até para promover os pontos de melhoria dentro das empresas. Se a gente não tem um indicador, fica muito difícil você até colocar planos de ações para que seja revertida essa questão. Excelente resposta, Adelino. E eu queria te fazer uma pergunta mais relacionada aos métodos. Na sua opinião, quais seriam esses métodos que são essenciais para uma boa gestão humanizada nas empresas, pelo que você tem visto no mercado? Ora bem, há um que nós aqui em Portugal chamamos análise do ambiente social. É feito através de inquéritos anónimos dentro da própria empresa, às vezes feito por pessoas fora da empresa, consultoras que fazem essa medição e que, de alguma forma, permitem identificar quais são as diferentes áreas dentro do funcionamento da empresa que têm que ser depois melhoradas. Quando nós falamos em melhorar, falamos em reforçar aquilo que já se faz bem e eliminar, abandonar ou reformular aquilo que não se faça bem. E, portanto, essa ferramenta, análise do ambiente social, é uma excelente ferramenta, dá dados muito interessantes, talvez a maior parte das pessoas não saibam, mas a maior fonte de desmotivação do colaborador é o seu chefe direto, o que significa que isto traz uma responsabilidade acrescida para a liderança. Portanto, aquilo que nós deveríamos fazer nas organizações era nunca deixar que ninguém ocupasse um lugar de liderança sem previamente ter formação de liderança, porque, senão, ele não sabe liderar pessoas, não sabe trabalhar com pessoas, mesmo sendo um excelente profissional. E nós vemos isso muitas vezes nas áreas comerciais, por exemplo, onde nós temos um excelente vendedor que é promovido a diretor comercial, mas ele não tem as skills necessárias para poder ser diretor comercial, porque tem que trabalhar com pessoas e não apenas com clientes. Portanto, análise do ambiente social é um excelente indicador. Há outras ferramentas também na área dos assessments, como, por exemplo, as ferramentas DISC, que permite não só analisar os perfis individuais das pessoas, mas tem também relatórios de compatibilidade dos perfis dentro de uma equipa e permite, inclusivamente, em alguns casos, ter um relatório para a liderança sobre o que é que é o funcionamento da equipa. Portanto, se combinarmos, e dei um exemplo do DISC como há outros, se combinarmos assessments com também análise do ambiente social, passamos a ter mais indicadores, mais ferramentas mais científicas e não apenas empíricas para nos ajudar a trabalhar com as pessoas. Adelino, e depois desses passos, como é que a gente implementa de uma forma eficaz essa gestão humanizada nas empresas? Nós já recolhemos dados, nós já tivemos o embasamento científico, o embasamento empírico, mas como é que a gente implementa essa forma mais humanizada de gestão? É assim, é interessante que eu começar, a minha base de formação é matemáticas, portanto, eu venho das matemáticas e dos computadores e às vezes quando eu digo algumas coisas como aquelas que eu vou dizer a seguir, é um bocadinho estranho, mas eu diria que uma das melhores ferramentas que nós podemos usar está ao alcance de todos nós e é uma excelente ferramenta para tratamento de dados que é uma coisa chamada Excel. e o Excel usado no trabalho com pessoas pode ser muito útil. Eu diria que quem tiver uma equipa a primeira coisa que tem que fazer é fazer um Excel onde tem numa primeira coluna os nomes das pessoas da sua equipa e vai começar a acrescentar colunas. E há uma coluna que para mim é mais importante de tudo aquilo que nós já falámos até agora que é saber o que é que as pessoas querem. quais são os sonhos das pessoas que não é a mesma coisa que medir ambiente social que não é a mesma coisa que fazer assessments é conhecer cada pessoa. Portanto, a base para termos uma gestão humanizada é ir a cada uma das pessoas o que significa que é impossível liderar equipas em que o nível de decisão é de uma pessoa para 300 pessoas isso não faz sentido tem que haver níveis intermédios mas é irmos às equipas e conhecer cada pessoa quais são os seus sonhos quais são os seus valores qual é a sua estrutura de valores até que ponto os valores estão alinhados com os valores da companhia da empresa onde se trabalha claro que eu estou a assumir que temos uma empresa que tem uma estrutura de valores definida porque não sei como é que é aí no Brasil mas aqui em Portugal algumas empresas que ainda nem sabem qual é a sua visão a sua missão os seus valores portanto assumindo que vivemos num mundo ideal onde isto já está definido então já vai ser possível verificar se os anseios das pessoas os sonhos das pessoas e a sua estrutura de valores são compatíveis com a empresa onde elas trabalham e isso é a base da felicidade porque se eu sentir que no sítio onde eu trabalho jamais cuidam daquilo que é o que eu valorizo e eu jamais irei conseguir realizar os meus sonhos o que vai acontecer é que eu me vou embora e isto é tanto mais grave quanto mais acontecer com pessoas que têm talento portanto a gestão atual do talento implica conhecer essas pessoas e fazer com que a empresa possa oferecer meios satisfazer e realizar os sonhos das pessoas em alinhamento com as suas estruturas de valores portanto três colunas no mínimo no Excel e depois ir completando com tudo o resto que se vai acrescentando ao longo do tempo poxa Adelino você falou uma coisa fundamental a gente esquece muitas vezes de perguntar o que as pessoas sonham o que as pessoas desejam coisas tão simples que você trouxe de uma forma tão com tanta maestria então isso realmente muda o jogo a gente saber o que as pessoas querem dentro de uma pesquisa de um mapeamento e custa não custa nada abrir uma linha ali no Excel uma coluna no Excel e por falar em pergunta Adelino de sonhos e anseios a gente tem aqui no Insidercast a nossa pergunta coringa que é uma pergunta que descobre um pouco do lado pessoal do nosso entrevistado e por falar a gente estava falando em sonhos e anseios de perguntar para os nossos colaboradores eu quero perguntar os seus sonhos e anseios também pessoais para a gente conhecer um pouquinho sobre você muitas vezes esses sonhos e anseios acabam se se confundindo com o trabalho também queria saber se para você também Adelino parte desses seus sonhos também se confundem com o seu propósito de vida com o seu trabalho sim claro eu diria há sonhos que muita gente tem como eu também tenho que tem a ver com viajar portanto eu sou uma pessoa que gosto muito de viajar acredito que no futuro uma parte do meu tempo será passar em diferentes países porque é uma forma de aprender também viajar é uma forma de aprender conhecer novas culturas etc dentro daquilo que são os grandes sonhos claro que no meu caso cruza-se com com o que nós fazemos nós temos uma marca que hoje tem clientes em 53 países que nos compram produtos e serviços online um dos meus sonhos passa pelo Brasil curiosamente e portanto um dia nós gostaríamos de poder operacionalmente estar a funcionar também no Brasil e tenho um mega sonho daqui a uns anos de um dia participar num mega evento no vosso estádio do Maracanã que é uma referência a nível mundial do que é possível fazer um povo sonhando em grande eu já tive a oportunidade de realizar um bocadinho desse sonho quando há uns anos realizei um evento com 7 mil pessoas daqui em Lisboa que é um número enorme para Portugal mas já tenho a minha fotografia da Porta do Maracanã quando estive no Rio de Janeiro para poder continuar a sonhar e fazer com que portugueses com a marca a Evo de Paula trabalhando com brasileiros por cento dos povos irmãos um dia possamos realizar um evento multivacional na grande catedral que é o Maracanã que irá representar que afinal a área comportamental e do desenvolvimento das pessoas é relevante e importante também portanto esse é um dos meus sonhos e obviamente depois todos os outros têm a ver com os meus filhos quero que eles possam também serem felizes realizando os seus próprios sonhos e portanto muito do nosso sucesso tem que estar baseado no sucesso dos outros essa é a minha filosofia e abandonei o mundo da informática para me dedicarem a este trabalho há 19 anos de ir todos os dias trabalhando com pessoas para que elas sejam melhores e sendo melhores possam ser mais felizes e sendo mais felizes possam ajudar a que o mundo seja melhor e também mais feliz nós encontramos nesta atividade muitas pessoas que não são felizes no coaching e na formação que damos eu muitas vezes encontro pessoas que são verdadeiramente infelizes que que têm um enorme potencial que são pessoas absolutamente extraordinárias que são boas pessoas mas não têm os meios não têm o conhecimento para te converterem todo esse potencial em felicidade e tenho que aproveitar para vos dar os parabéns pela vossa iniciativa porque eu acho que esta vossa iniciativa está alinhada com esse propósito de levar conhecimento às pessoas para que elas convertam o potencial que têm em resultados e sejam felizes poxa Adelino muito obrigada primeiro pela pela colocação aqui pelo elogio é um dos nossos propósitos agora eu queria perguntar para você Adelino quais são os atributos que se esperam também dos colaboradores né a gente falou do ponto de vista da empresa mas dos colaboradores para tornar esse ambiente corporativo mais humano e feliz você falou tão bem de uma forma tão bonita sobre felicidade agora na tua última resposta queria que você trouxesse agora para o âmbito corporativo por favor pois é difícil é difícil às vezes em algumas equipas nós construirmos um ambiente de felicidade com pessoas infelizes portanto primeira coisa talvez que nós vamos ter que nos debruçar nas empresas é sobre os seus sistemas de recrutamento nós muitas vezes queremos fazer omelettes sem ter ovos e isso é muito difícil portanto temos aqui vários casos nós temos um caso em que temos pessoas felizes motivadas dispostas a trabalhar com uma má liderança então temos que trabalhar a liderança temos outros casos em que temos líderes extraordinários mas que foram colocados numa equipa onde as pessoas não têm sonhos não têm propósito de vida estão perdidas na vida e são infelizes e ele vai ter muita dificuldade e portanto o recrutamento percebermos quem é que queremos colocar dentro das empresas é muito importante em alguns casos vamos ter que acordar que algumas pessoas vão ter que ir embora há pessoas que efetivamente em algumas empresas não devem lá continuar porque claramente é mal para a empresa é mal para elas não lhes permite efetivamente serem melhores pessoas porque estão num ambiente que não é aquilo que elas gostam então esta coragem também tem que existir a partir desse momento em que nós conseguimos ter uma equipa mais ou menos homogénea nunca é possível tudo mas em que temos um grupo de pessoas que tem o mínimo daquilo que poderemos considerar de ambição de sonho de vontade de participar e de colaborar nós temos a base para desenvolver uma equipa eu não acredito muito sinceramente eu tenho 58 anos eu não conheço muita gente má pessoa não conheço eu até posso ser inocente mas verdadeiramente más pessoas eu não conheço muitas pessoas conheço algumas mas não muitas eu conheço muitas pessoas perdidas infelizes sem rumo sem o tal propósito e portanto quando essas pessoas surgem nas empresas nós devíamos cuidar delas e não destruir essas pessoas então características que as pessoas terão que ter a base eu diria terem os seus próprios sonhos definidos ou nós ajudarmos a definir e serem pessoas que têm algum nível de ambição e que quando olham para a empresa onde estão faz sentido esta empresa no seu propósito e naquilo que ela pertence depois como é evidente eu já nem quero que as pessoas já não quero a ambição de que todas as pessoas sigam a lei do quilómetro extra a lei do quilómetro extra é uma das leis universais de êxito segundo a qual as pessoas devem se fazer muito mais do que aquilo que se espera delas mas se as pessoas fizerem estiverem dispostas a trabalhar para fazerem aquilo que se espera delas é excelente portanto esta envolvência esta as pessoas estarem disponíveis para participar para trabalhar para darem o melhor de si por um projeto que as motive e que as ajude a irem mais longe nós aí teremos eu diria o mundo ideal portanto as características técnicas talvez não sejam mais importantes reparem se ele não souber vender pode aprender a vender se ele não souber liderado pode aprender a liderar se ele não perceber de marketing digital há cursos para isso para mim o mais importante são as características comportamentais é o caráter das pessoas e se nós validarmos esse caráter tudo o resto pode-se aprender portanto as características mais importantes vêm do berço e vêm da casa da pessoa exatamente Adelino e eu achei um ponto interessante que você comentou do alinhamento de propósito entre pessoas e empresas não há nada tão forte quanto isso da pessoa que trabalha o colaborador o funcionário que está numa empresa saber a missão visão e valores de uma empresa e estar alinhado a isso porque só dessa forma esse colaborador vai estar feliz e contente em participar do trabalho rumo ao propósito da empresa e o próprio propósito pessoal não há desassociação disso indo nessa linha Adelino quais são as grandes tendências para um futuro pós-pandemia passa por uma maior humanização e a busca pela felicidade no trabalho justamente por essa identificação desse alinhamento de propósitos entre pessoas e empresas sim eu acho que neste momento nota-se isto nota-se nos mais jovens está-se a notar nos quadros superiores das empresas basta ver os estudos que mostram a quantidade enorme de pessoas que têm mudado de emprego porque consideram que agora querem fazer o que gostam e não apenas ganhar dinheiro quanto mais se sobe nas estruturas das empresas quanto maior é o nível hierárquico mais é importante o projeto do que propriamente o rendimento vocês encontram pessoas que abandonam projetos em que são muito bem pagos para começarem projetos ganhando menos dinheiro mas que as fazem mais felizes portanto claramente há uma tendência eu acho que a pandemia trouxe a possibilidade da morte e quando nós vemos familiares conhecidos a morrer jovens alguns com 40 anos por hipótese nós percebemos que podemos morrer em qualquer momento e quando nós percebemos que podemos morrer em qualquer momento nós passamos a dar mais valor à vida e a dar mais valor à vida a passarmos a dar mais valor ao que dá sentido à vida que são os nossos sonhos um dos nossos clientes em Portugal é a Porsche e há uns anos em 2020 a Porsche em julho bateu tudo o que era recordes de carros à venda vendeu muito e eu perguntei o que é que teria acontecido e uma das explicações que se tem aqui em Portugal é que se deveu ao facto das pessoas que tinham muito dinheiro e que pensavam um dia um dia vou comprar um Porsche que é o meu sonho aperceberam-se que um amigo morreu um familiar morreu então um dia já não vai ser um dia vou comprar agora mesmo porque um dia posso eu morrer e não desfrutar do meu sonho e não aproveitar do meu sonho portanto claramente que as pessoas estão a dar e os mais jovens nota-se muito isso aqui em Portugal dada a mobilidade que temos no mercado europeu eu próprio tenho dois filhos e vejo que para eles se virem que é importante ir viver para Viena e ir trabalhar para Viena para serem mais felizes eles movimentam-se para serem mais felizes portanto o conceito da localização está muito alterado e portanto as pessoas querem realmente sentir que a sua vida valeu a pena aquilo que acontecia com pais e avós que as vezes sofriam uma vida inteira para juntar algum dinheiro para dar uma educação aos filhos hoje vivemos num mundo com maior qualidade de vida onde isso já não é tão relevante portanto hoje as pessoas querem se sentir melhores veja-se o que está a acontecer com o mundo do entretenimento que tem vindo a crescer enormemente e basta ver as tendências estão a surgir por exemplo com a iniciativa do Facebook do Metaverse claramente focado no entretenimento portanto o entretenimento a felicidade imediata também é uma tendência também é algo que está a crescer e eu diria que há uma terceira tendência portanto a primeira eu diria é a felicidade pessoal a segunda é o entretenimento a terceira tendência para mim é claramente a robotização de muitas funções que são feitas por humanos mas não devem ser feitas por humanos porque são funções repetitivas que não fazem sentido ser feitas por pessoas deviam ser feitas por máquinas e trazem para cima da mesa uma um conceito que está a ganhar cada vez mais força que é o conceito do rendimento universal no planeta ou seja o que se prevê daqui a uns anos é que em alguns países ou em algumas regiões muitas das funções repetitivas não humanas eu diria às vezes quase desumanas que são feitas por humanos passam a ser feitas por máquinas e a riqueza gerada pela poupança que se vai conseguir nisso de eficiência possa reverter para gerar um nível de rendimento garantido para a população já há países que já vivem próximo disto por exemplo no Dubai a maior parte dos nativos no Dubai não trabalham e quem trabalha são os expatriados pessoas que vivem no Dubai e que são fora do Dubai e os níveis de satisfação são superiores para os nativos aí ainda há muito trabalho pela frente em muitos países em muitas culturas porque vivemos num mundo a múltiplas velocidades mas claramente quando se ouve por exemplo um Elon Musk aquilo que são os seus projetos que ele tem na área da robótica onde a ideia é ter robôs que substituam tarefas desumanas feitas por humanos nós aí vamos ter libertação de pessoas e que teremos que as formar preparar e também dar-lhe um meio de subsistência e fazer com que as pessoas possam evoluir para algo superior que não seja apertar um parafuso numa fábrica porque garantidamente que haverá um dia uma máquina que o fará melhor os seres humanos têm que evoluir para estarem a trabalhar em funções que realmente os seres humanos são quem o pode fazer o relacionamento a inovação a criatividade a relação na família é algo é algo que nós vamos ter que analisar com algum detalhe como tendências futuro portanto a pandemia trouxe isto para cima da mesa de uma forma muito mais intensa que se falava em algumas universidades e agora já está a ser partilhado com o comum dos cidadãos Adelino agora falando mais especificamente do seu mercado de atuação eu queria saber de você quais são os maiores desafios mas também quais são as maiores alegrias as maiores felicidades aquilo que mais te traz realmente prazer nesse seu mercado de atuação Muito bem nós talvez a maior felicidade eu diria que é percebermos que aquilo que nós usamos funciona nós somos uma empresa que trabalha o coaching combinado com a PNL com a programação neurolinguística e dá-nos um conjunto de ferramentas muito muito alargado e avançado para ajudar as pessoas então para mim que veio que isto faz parte da minha vida ver que em cada dia podemos ajudar verdadeiramente pessoas a melhorar desde crianças até pessoas mais idosas tem sido uma experiência fascinante e o meu sonho é podermos fazer isto a milhões e milhões de pessoas portanto isso é algo que me enche o coração que me diz valeu a pena num determinado momento há uns anos atrás ter tomado a decisão de deixar a informática começar de novo a minha vida nesta área que em Portugal era muito incipiente portanto muita resistência qual é o grande desafio o grande desafio é por um lado vencermos as mentalidades eu costumo dizer se eu tivesse uma pastilha para pôr no cérebro das pessoas isto era muito fácil o problema é que não dá isto demora o seu tempo então o grande desafio é vencer as mentalidades e aqui em Portugal pensamos um pouquinho diferente de vocês aí no Brasil naquilo que eu vou ouvindo nós necessitamos de pensar mais em grande nós necessitamos de acreditar mais em nós nós precisamos de ajudar os pais a não destruírem os filhos há muito adulto hoje em dia que não tem melhores resultados porque tiveram o azar de nascer numa família que os castrou que não nos permitiu sonhar que não alimentou os seus sonhos eu diria que não confiou verdadeiramente neles e nós encontramos isso então um desafio gigante é que as novas gerações educadas por novas pessoas possam gerar pessoas com níveis de ambição que permitam mudar o mundo muito mais rapidamente nós vamos precisar de pessoas na área social na área espiritual na área científica que olhem para as coisas de uma forma completamente diferente eu estava recentemente a dar uma palestra online para estudantes de vários países do mundo e eu dizia-lhes vocês têm que ter consciência que dentro de 20 anos uma parte dos vossos clientes estão em Marte e portanto nós temos que mudar o chip nós temos que mudar a mentalidade e tornarmos esse processo de mudança mais simples e ainda não é um processo simples porque o sistema educativo da maior parte dos países ainda continua a preparar as pessoas para a época industrial e não para a era do conhecimento portanto a educação a escola tem que ser modernizada melhorada para gerar gerações diferentes para o futuro e esse é um enorme obstáculo que nós temos neste momento Adelino você falou muito bem da questão do desencorajamento dos pais isso acaba cortando muito o sucesso de profissionais de adultos e também tem outro ponto importante que a gente até tratou aqui no Insidercast que é a síndrome do impostor muitas vezes a gente acha que a gente não pode fazer o que a gente pode que a gente sonha fazer isso acaba limitando também muito as nossas ações e eu imagino Adelino até fazer na nossa próxima pergunta saber desses seus desafios se você já sofreu em algum momento da síndrome do impostor se alguma vez você já foi desencorajado a buscar os seus sonhos porque a gente vê que você é um profissional de sucesso você é empresário escritor consultor de empresas professor universitário coach orador motivacional a gente vê muito entusiasmo na sua fala mas a gente queria saber também um pouco dos seus desafios porque a gente já consegue aprender muito com eles quais foram os seus maiores desafios profissionais e ele passa um pouco também por essa questão da síndrome do impostor eu diria em Portugal eu costumo dizer que quem vencer em Portugal vence em qualquer país do mundo às vezes vocês no Brasil não tem ideia de como é aqui em Portugal e aqui às vezes em Portugal existe isso que é isso é para o outro não é para ti os outros vão conseguir tu não portanto quando eu em 2003 criei o I have the power bem começa já pelo nome como é que alguém em Portugal resolve criar uma marca registada em inglês e tem como propósito criar um sistema de treino para todo o mundo portanto e ele deve ser de outro planeta portanto começou logo por aí depois depois eu diria que há aqui um cuidado que temos que ter que é quando isso é feito dentro da nossa própria cabeça eu lembro-me que em 2004 por aí eu um dia fui dar um workshop a Lisboa que é 300 quilómetros onde eu moro eu moro no Porto e o workshop teve duas pessoas duas pessoas cada pessoa que pagou 20 euros e a sala para alugar eu paguei 120 euros portanto e prejuízo no evento e quando eu regresso ao Porto a meio da noite sem ter podido jantar eu paro numa estação na autoestrada e estava a beber um iogurte líquido num tipo hipótese de jantar portanto só estava bebendo um iogurte líquido e eu questionava-me a mim próprio o que é que tu estás aqui a fazer já está há um momento em que digamos o síndrome do impostor pode ser provocado pela própria pessoa e ela tem que ter muito bem definido o que é na vida para vencer esse momento eu diria que no dia em que a gente vence esse momento na nossa mente tudo o resto é fácil de resolver cá fora agora quando isto não está resolvido cá dentro nós estaremos sempre na dúvida que se calhar a opinião dos outros pode estar correta e se nós tivermos um sonho forte mesmo que toda a gente diga que não vai funcionar nós devemos seguir em frente eu pergunto às vezes a alguns pais o que é que eles responderiam se um filho de sete anos lhe dissesse eu um dia serei papa ou se um dia uma filha lhe diga eu um dia serei presidente do país o que é que os pais diriam diriam eu estou aqui para te ajudar o que é que estás exposto a fazer ou diriam não te metas nisso tira isso da cabeça não é e portanto um mau momento também que eu tive já no processo de construção de equipas foi há uns anos em que eu fomos comer a um McDonald's a um drive-in de McDonald's e estávamos com a equipa a comer talvez duas da manhã já de madrugada antes daquilo fechar e a equipa que eu tinha na altura toda a gente se foi embora e eu fiquei sozinho a comer um Big Mac são momentos difíceis são momentos em que voltamos outra vez adentro de nós e questionamos por um lado o que é que tu queres o teu sonho é mesmo por aqui mas também temos que aprender que esses momentos nos vão dizer que tu ainda não sabes liderar corretamente esta equipa tu tens que melhorar então o exterior pode nos dar feedback importante para nós percebermos que estamos bem também nos vai dizer que nós temos que melhorar e quando nós falamos com nós mesmos nós também temos que analisar em determinados momentos se verdadeiramente sabemos o que queremos e às vezes não sabemos portanto temos que estar determinados por último eu sou católico sou crente e eu costumo dizer que quando a coisa correu mal quando nós estivemos um pouco perdidos devemos sempre acrescentar mais uma cadeira na equipa e essa cadeira que no meu caso acredito que é Deus quando nós fizemos perguntas a Deus para nos ajudar Ele também saberá ter sabedoria de nos mostrar o que é que nós temos que fazer acho muito complexo construirmos coisas verdadeiramente grandes sozinhos nós vamos precisar da ajuda de muita gente Adelina estou assim encantada com as tuas falas com as tuas comparações analogias estou sem sem fala mesmo para infelizmente encerrar esse episódio a gente já chegou no final por incrível que pareça passou muito rápido a única coisa nesse momento que eu tenho para pedir para você é um recado final para quem está acompanhando a gente as suas redes de contato os seus contatos suas redes sociais para quem quiser continuar acompanhando esse conhecimento incrível eu fiquei daqui a pouquinho eu falo nas minhas considerações finais senão eu vou como a gente diz aqui no Brasil a gente queima a largada então a gente sai na frente então vou aguardar o seu recado para depois dar o meu aqui no final por favor muito bem muito obrigado por essas palavras são sempre muito boas de ouvir para nos acompanharem o nosso site é ihavethepower.net e a partir daí podem chegar a todas as nossas redes facebook instagram etc e talvez o conselho que eu daria é acreditarmos nos nossos sonhos mas não ficarmos só pelos sonhos convertê-los em realidade é aquilo que eu tento fazer todos os dias que a nossa equipa tenta fazer e quando eu encontro pessoas felizes não são apenas sonhadores são sonhadores que realizaram coisas são realizadores né Adelino não só sonhadores são realizadores Adelino olha eu só tenho que agradecer por esse episódio você falou muito sobre o senso de urgência do que é realmente válido para a gente que a gente adquiriu isso muito na pandemia do que realmente importa do que a gente realmente quer agora você falou também sobre a gente saber realmente o que a gente quer né porque muitas vezes a gente não sabe você falou sobre a dificuldade dos pais alimentarem os sonhos nos filhos né em vez de só críticas e olha tudo isso passa por um por um resultado né chega um resultado de alguém que é feliz no ambiente corporativo a gente diz muito aqui no insidercast que no final do dia são pessoas lidando com pessoas e cada pessoa tem um sonho cada pessoa tem uma frustração cada pessoa tem uma educação como você bem trouxe aqui para a gente cada uma cada pessoa tem uma um senso de urgência então para que a gente tenha um ambiente cada vez mais feliz nós precisamos ser pessoas mais felizes e para que a gente seja mais feliz a gente precisa se conhecer cada vez mais eu acho que é isso que fica muito aqui no episódio de hoje com o Adelino queria agradecer mais uma vez a participação dele agradecer ao Samuel da Sampsis que indicou o Adelino aqui para a gente um querido amigo português agora que criamos aqui graças ao Insidercast e graças ao Adilson Souza que também indicou o Samuel olha a nossa rede crescendo olha as nossas amizades indo além mar agradecer ao Cleiton Lúcio que hoje não está aqui por força maior de falta de energia mas não falta energia para ele conduzir este Insidercast com a gente no próximo episódio não é Fabio Oliveira a gente se encontra no próximo Insidercast obrigado Bá Rodrigues e você falou muito bem essa questão do autoconhecimento a gente fica muitas vezes pensando como que a gente pode ser melhor profissional ser feliz na própria empresa que a gente está trabalhando muito disso passa pelo autoconhecimento como você falou como Adilino muito bem pontuou aqui o que me chamou muito a atenção nesse episódio além do vasto conhecimento do Adilino os insights que ele trouxe para a gente aqui tanto falando de síndrome do impostor a questão também da gente as nossas próprias heranças os nossos próprios pais muitas vezes limitarem os nossos sonhos mas o que me chamou a atenção é o saber ouvir muitas vezes as empresas talvez pecam por não saber ouvir incluir uma linha a mais no Excel como muito bem falou o Adilino saber quais são os sonhos desses colaboradores e o colaborador também saber qual que é o sonho da empresa porque somente com esse alinhamento a gente vai ter pessoas alinhadas CNPJs empresas e CPFs pessoas físicas alinhadas junto a um propósito que é o propósito de fazer algo melhor para a sociedade transformar sem isso a gente não tem felicidade e esse foi o grande insight que ficou desse episódio muito especial com o Adilino Cunha o nosso convidado internacional que passou vários ensinamentos muito importantes para a gente aqui nesse InsiderCast e se você gostou eu convido para você compartilhar esse episódio com mais gente também seguir os nossos perfis no Instagram no LinkedIn e no YouTube arroba InsiderCast e também mandar um e-mail para a gente no contato arroba InsiderCast.com.br e antes de finalizar esse episódio só queria deixar um recado se você quer produzir um podcast um talk show corporativo com a marca Insider produza com a gente a gente também pode fazer um talk show para a sua empresa para que a sua empresa possa posicionar as suas mensagens posicionar também a sua comunicação interna enfim a gente tem vários vários meios de comunicação para atingir por meio de um talk show se você gostou a gente espera você num próximo episódio e a gente vai ficando por aqui desligando aqui as naves essa nave mãe chamada InsiderCast a gente vai ficando por aqui um abraço e eu fui e eu fui e eu fui